Oi meus amigos que acompanham o canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cuca muito fácil, muito simples, recheada com doce de leite. Essa cuca também é conhecida como cuca de preguiçoso, já que você não precisa sovar ela, tá? Então nós vamos começar adicionando 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento em uma bacia. A xícara que eu tô utilizando é de 240 ml. Eu também vou utilizar 1 xícara de açúcar, aqui no caso pessoal eu tô utilizando o açúcar refinado, que é o que eu tenho em casa, tá? 1 xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de fermento em pó, esse fermento pra bolo, tá? Eu vou começar misturando esses ingredientes secos até que eles fiquem bem homogêneos. Já vou aproveitando e pedindo pra você deixar o seu like se gostar de receitas como essa e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Depois que eu tiver misturado bem, uma coisa que você também pode adicionar aqui no meio é um pouquinho de canela em pó se você gostar, tá? Mas depois que a gente misturar, a gente abre um buraquinho aqui no centro e eu vou adicionar aqui um ovo e também 100 gramas de margarina ou pode ser manteiga. Se você não tiver balança, equivale a 5 colheres de sopa não muito cheias. E com a mão mesmo, eu vou ir mexendo até que se transforme em uma farofa. E olha só, pessoal, como que vai ficar a textura da nossa massa. É uma farofa mesmo. É esse daqui o ponto dela, tá? Já está bem misturada. Eu tenho aqui uma forma retangular, aonde a medida interna dela é de 16,5 cm por 23,5 cm. Vou pegar essa farofa que a gente acabou de fazer e vou dividir ela ao meio. Vou colocar a metade da minha farofa agora e a metade depois que eu colocar o recheio. A gente pode dar uma leve pressionada desse jeito aqui depois que eu colocar a farofa. E aqui, pessoal, tem o meu recheio de doce de leite caseiro. Olha só que cremoso que fica esse doce de leite. Esse doce de leite aqui rende 1,3 kg. E se você quiser aprender a fazer esse doce de leite super cremoso, eu vou deixar o link aonde está a receita aí na descrição do vídeo. Então, eu vou colocar o doce de leite. Uma quantidade que dê mais ou menos 1 cm de altura em cima da nossa farofa, tá? Se você gostar um pouquinho menos ou um pouquinho mais, aí fica mais a gosto. E pra finalizar, a gente vem novamente com a farofa e vamos adicionar por cima. Com a nossa cuca já pronta, eu vou levar ela pra assar em forno pré-aquecido, 180 graus, até que ela fique dourada em cima, mais ou menos em torno de 40 minutos. A cuca já assou, já esfriou. Agora, chega a hora de eu cortar um pedaço pra mostrar pra vocês a textura dessa cuca aqui por dentro. Vamos cortar um pedaço aqui. Então, pessoal, a textura da nossa cuca fica essa daqui. Uma cuca bem gostosa, bem fácil, como vocês viram. Não esquece de deixar o seu like se você gostou pra apoiar o canal. E até o próximo vídeo aqui do canal.